Muitas vezes ficamos fascinados pela impactante beleza da natureza. Paisagens extensas que transbordam de cor, textura e movimento. Mas às vezes as maiores exibições de brilhantismo criativo são descobertas nos menores detalhes de uma obra de arte. Obras-primas escondidas como este cone desgastado no galho de um pinheiro. Estas estruturas notáveis são únicas, ao contrário de outras espécies de coníferas que liberam as suas sementes dentro de um ano de maturação. O cone selado com resina pode armazenar e proteger o seu precioso conteúdo durante décadas. Cada cone é uma fortaleza impenetrável, suficientemente forte para resistir aos golpes de um martelo e uma floresta de predadores famintos de sementes. Em toda a natureza existe somente uma força capaz de quebrar tamanha resistência. O calor abrasador de um incêndio florestal desencadeia uma espantosa cadeia de acontecimentos. E quando a temperatura atinge os 350 graus, a resina derrete e os cones começam a rachar. Ao abrir apenas parcialmente e emitir um vapor gasoso, as sementes são isoladas das chamas da matança. Mais tarde, após o fogo acabar e o ar esfriar, os cones carbonizados abrem completamente. Então elas liberam as sementes e a promessa é de uma nova geração. Pense nisso. Pequenos pacotes de vida, projetados para serem disseminadas pelo ar através de uma floresta devastada, liberadas de cones projetados para abrir somente quando expostos ao calor da sua maior ameaça. É um extraordinário ciclo de regeneração. Lógico, engenhoso e uma verdadeira maravilha da vida na Terra.